Iê Manjá Mãe d'água é rica, é rica Mãe d'água tem que apetar Mãe d'água paga dinheiro pra ver dois, dois, vaciar Mãe d'água é rica, é rica Mãe d'água tem que apetar Mãe d'água paga dinheiro pra ver dois, dois, vaciar Olhem, o brilho vem do Mateu-san Na água Iê Manjá feijão Mãe d'água festeja e traz Dois, dois, vaciar ouçam O som que o vento faz canto Que o mar cantou também no bem Viver é ponte, mas cantem pelo bem Mãe d'água é rica, é rica Mãe d'água tem que apetar Mãe d'água é rica, é rica Mãe d'água tem que apetar Mãe d'água paga dinheiro pra ver dois, dois, vaciar Olhem, o brilho vem do Mateu-san Da água Iê Manjá feijão Mãe d'água festeja e traz Dois, dois, vaciar ouçam O som que o vento faz canto Que o mar cantou também no bem Viver é ponte, mas cantem pelo bem Mãe d'água 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 E é manja